Bill, this is important Usei essa grana, só pente do mafia Cartas tão em jogo, matei um squad Vem que brocaí no trap, beat, cê não tá no jogo Lancei um casaco verde, tipo GTA Ponte as minhas faixas, camisa do Fredo Uma foto louca, beat, eu sou emo Não liga pra mim, tô em casa Só contando os placos, eles falam bosta Ponte cola, granada no bolso Tipo eu tô contando grana desde a semana passada Sabe os nossos versos e cê nunca viu nada Tipo eu tô sabendo, essa história tá errada Dois pacu no bolso, sua mentira é desendada Ela diz que não, mas eu sei que ela ama Por dentro eu tô morto tipo Fredo Santana Essas bichos wire holes vão embora, não reclamam O dinheiro tá jogado em cima da cama Usei essa grana, só pente do mafia Cartas tão em jogo, matei um squad Vem que brocaí no trap, beat, cê não tá no jogo Lancei um casaco verde, tipo GTA Ponte as minhas faixas, camisa do Fredo Uma foto louca, beat, eu sou emo Não liga pra mim, tô em casa Só contando os placos, sem lhes falar bosta Ponte cola pra nadar no bolso Tipo mano, vice em dinheiro Hoje eu não vivo mais sem grana Pagamento eu só aceito inteiro Consequência é mano, cê vem a fama Eu nunca liguei pra isso de status Fala um circuito, não tá lá no bolso Fala meu nome, tipo ultimato Sabe que eu te derrubo por causa Armando um trap novo Só nós tem a real vibe Na mão tem mais de 2050k na nova squad Eu não fecho com nego fake Eu só colo cons de verdade Eu tô fodendo todos haters E cadrela pra minote Usei essa grana, só pente do mafia Cartas tão em jogo, matei um squad Fake brocaí no trap, beat, cê não tá no jogo Lancei um casaco verde, tipo GTA Ponte as minhas faixas, camisa do Fredo Uma foto louca, beat, eu sou emo Não liga pra mim, tô em casa Só contando os placos, eles falam a bosta Pode colar pra nadar no bolso